Bora lá, meus queridos! Eu sou o craque do churrasco. Se vocês querem brincar de fazer churrasquinho, é melhor cair fora. Tá fazendo o que, gata? Faltam algumas coisas. Opa, gata, gata. Aí, do que você acha que é o meu detox? Tu acha que eu devo mandar essa p*** pra p*** que pariu? Detox de mulheres. É, detox de mulheres. E o que eu disse? Por isso, elas estão emitendo em mim. Entendi. Eu tô falando c***, eu tô fazendo detox, eu não tô comendo carne. Muitos convidados, muitos convidados. Então, eu vou precisar te falar uma coisa. Você também é um convidado. É ruim, hein? O cínico babaca sem vergonha ainda se atreve a me dizer que tem visitas demais e que tem gente incomodando ele. Lintinha, não irrita meu amigo não, ele tá bem mal. Ah é, vai se ferrar, cara. Ah, por favor. Aí, Eli, por que me chamou de convidado? A questão é que de um lado tá a minha mulher, do outro tá o papai jauei. Vamos. Acho melhor me mandar. Ela é a primeira convidada que veio. E o que que tem? Mas por que que você... Por que a presença dela te incomoda? Não, pelo contrário. Eu gosto que ela esteja aqui. Só quero saber por que me chamou de convidado. Por que você disse convidado demais? Convidado demais? A Eli tá doidinha pra brigar comigo e fica latindo pra mim por qualquer motivo. Foi o que você falou, você também é um convidado. Não, senhorita, eu não sou um convidado. Você é muito mais convidado do que eu. Não. Os nossos limões ainda não chegaram. Vai colher, né? Não tem árvore? Arruma. O quê? Uma árvore? É. Eu tenho que plantar? Todo mundo sabe que eu não sou nem um pouco idiota. Não sei, tira do seu bolso. Do bolso? Tá surdo? Mete a mão no meu bolso pra ver se tu acha. Desculpa, Jawi, mas se a Rocio tá te respondendo assim, ela tem seus motivos e você tá merecendo pra caramba. Fê, pega e corta os limões. Onde? De alguma árvore. Ah, seu idiota, não tem limões aqui. Tira do seu bolso, ué. Tira você, aposto que saiu da sua cueca. É porque foi isso que a Rocio me mandou fazer. Eu sinto que o Jawi é mais do que tudo o rei do verbo. Como se gostasse de arrumar treta pra ele se dar bem. Mas aqui, não, querido. Aqui você já se deu mal. Eu falei pra ele... Ah, e os limões ainda não chegaram e a Rocio se metendo. Corta você mesmo. E eu perguntei de onde eu vou tirar. Podemos falar que essa garota chegou pra mexer um pouco as coisas na casa. Eu sei que a treta é boa e tudo, mas o boi é comer. Ela tá sempre tentando prejudicar todas as pessoas que ela pode, desde as férias anteriores. Eu não fiz porra nenhuma com o Rocio. E se eu bater de frente cara a cara, ela não tem nem o que dizer de mim. Posso dar meu conselho gratuito que ninguém pediu? Posso dar? Eu sei que aqui tem tretas pesadas com as garotas e o Jawi. Se tu for falar com ela, talvez ela fique de boa com você, porque ela não conhece a sua nova versão. A minha nova versão. A sua nova versão. Sabe qual é a m****? Apresenta pra ela a sua nova versão. Não, sabe qual é a m****? Apresenta. Eu nem sei o que eu fiz contra ela. Quem falou o quê? Me conta a fofoca. Já tinham convidados demais na casa. E eu disse a Rocinho... Quem falou isso? O Jawi. Calma aí, Jawi. Você não era do tipo Good Vibes? Cara, a cobra não tinha ficado em Mazatlán. Eu achei ele um idiota. Convidados? Hóspedes? Só queria lembrar aqui que cada pessoa que tá na casa tem o mesmo direito de você de estar aqui na casa. Peraí, mas ele é super seu amigo. Relaxa, Fernanda. Ele não é meu super amigo, Jaqueline. Ou é? Ou é seu, como todo mundo? Não, cara. Beleza, você tá falando m****. Se não sabe, não fala. O quê? Relaxa. Calma. Não começa a gritar. A gente tá conversando. Não me manda calar a boca. Ah, tem uma coisa que talvez vocês não saibam sobre mim. Eu não suporto gente bêbada. Se eu não estiver bêbada também, eu não dou conta deles. Relaxa, Fernanda. Não, relaxa você. Não fala assim comigo. Eu tô com a amiga. Eu não tô te tratando igual idiota. Depois a gente se fala. Ah, tá tudo bem. Eu tô irritada, mas te amo.